Eu tô com raiva, eu tô vendo aqui que foi um desgraçado Eu tô aceitado mesmo, eu errei Eu tiver também mais De... 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 Bota aí! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Costura! Postura, calhar! Vamos lá. 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 Xuxa, a vantagem é sua. A vantagem é sua. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos, Xuxa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.